Hoje você vai aprender a fazer isso aqui menina, essa maravilha aqui ó, é uma cocada islandesa que faz um sucesso aqui na Islândia, comadre, que você vai ver assim ó, como é fácil, barato fazer isso aqui, dá até pra você fazer pra vender uma cocada diferente, tona, dos vikings, bora aprender? Clica em gostei, hein? Comadre, o seguinte, assim que você chegar na Europa, você vai ver essa cocadinha lá no seu supermercado, com certeza mulher, você vai ficar doida, mas Joaninha, você não falou que é uma cocada islandesa, menina? Todos os países aqui da Europa vendem essa cocada de supermercado e você vai amar, e a primeira coisa que nós vamos fazer agora é medir quantas xícaras de coco que eu tô colocando aqui, esse coco aqui é aquele coco que a gente compra no mercado, tá? Foi ralado, bonitinho, direitinho, aqui chamado coco manteiga, uma xícara, se você tiver, como fala, balança é 250 gramas, tá? Toda a receita vai estar aqui abaixo, duas xícaras, três xícaras, porque caiu um pouquinho, tá? Três xícaras desse tamanho aqui, de coco ralado, não hidrata o seu coco, certo? Fez isso, comadre, daí nós vamos colocar agora três claras de ovo, mas Joaninha, a minha cocada não vai clara de ovo, comadre, eu tô falando que a cocada é islandesa ou europeia, não sei menina, mas só sei que você vai fazer aí do jeitinho que eu estou te falando, certo? Então, comadre, não esqueça de colocar essas três claras de ovo, que vai fazer toda a diferença na sua cocada. Joaninha, o fogo já está ligado? Já está ligado sim, por isso que eu tô colocando os ingredientes e estou mexendo aqui, tá? Foram dois ovos e agora vamos colocar a nossa terceira clara de ovos. Comadre, eu lembro exatamente a primeira vez que eu comi essa cocada islandesa, menina, foi em Londres. Joaninha, não tô entendendo, já falei, comadre, é famosa aqui na Europa, em muitos lugares. Lembra assim da nossa cocada brasileira, tá? Mas é diferente, você vai sentir o sabor diferente. Bom, clica em gostei, seque comigo, porque agora nós vamos colocar 150 gramas de açúcar, que é no total de duas colheres de sopa, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove colheres de sopa rasas de açúcar, tá? Vamos colocar e mexe mais um pouquinho. Tá percebendo que eu sempre coloco o ingrediente, dou uma pequena mexida aqui, pra que tudo pode aderir? Porque lembra, o meu fogo está ligado, tá? Isso aqui vai virar assim, uma coisinha. E agora, comadre, nós vamos colocar aqui o ingrediente muito interessante, que muitas receitas doces aqui na Islândia, a gente usa, que é a famosa açúcar de baunilha, uma colher de chá bem cheia, tá? Que vai fazer toda a diferença. Agora, você clicou em gostei e você já tá falando, Joaninha, que coisa maravilhosa. Então, menina, é só a gente mexer isso aqui por uns cinco a dez minutinhos, tá? Não se estresse não, que o negócio vai ficar incrível aqui. Comadre, é rapidinho assim, tá? É no máximo dez minutos aí. Não vai tentar fazer isso ficar moreninho, não, porque você vai entender o porquê. O segredo é você deixar todos os ingredientes misturadinho, bonitinho. Aí você vai perceber que o seu coco, além dele estar hidratado, já está com um sabor incrível de cocada. Daí você faz o seguinte, desliga o seu fogo. Caso você tá aqui no coco top, deixa manter na trepe quente e vamos pra aqui, ó. Vai trazer, ó, pra aqui, comadre. O que que é isso aqui, ó? É um papel manteiga que eu coloquei em cima da grade do meu fogão, da trepe do fogão, que ele vai servir pra mim de forma, tá? Daí, menina, pra fazer sua cocada, tem duas formas. Ou você vai juntar toda essa massa fazendo igual aquelas cocadas famosas que tem no Brasil, ou você faz como eu, assim, ó. Pega um pouquinho, tipo fazendo beijinho, tá? A diferença é que você não faz aquela bolinha igual de brigadeiro, não, tá? Lembra, nós estamos fazendo a nossa cocada islandesa. Então, você faz a bolinha, dá uma pequena amassadinha nela, assim, ó, e já coloca na sua forma. Ô, Joaninha, não entendi isso, não. Isso vai no forno? Vai, comadre! Por isso que o meu forno já está ligado, menina. Vamos fazer mais uma? O interessante é você deixar esfriar um pouco, né? Por que que eu tenho que deixar esfriar, Joaninha? Comadre, não vou nem te falar, por que que você deve deixar esfriar. Olha se tem uma criança assistindo isso, porque se você quer ir com a sua mão, não vai fazer isso com quente, não, tá? Deve esfriar um pouquinho. Ó que fácil, só pressiona e junta. Depois que você fizer essa maravilha toda aqui, ó, é só você levar pro seu forno. Olha só que nós trouxemos aqui, comadre, as nossas cocadinhas, olha só que lindas que ficaram. Ó, e não para por aqui, não, hein? Nós vamos agora fazer uma calda pra isso aqui, menina. Essa cocada islandesa é uma coisa assim, de louco! vamos provar um pedacinho... Hum... Hum,l... Hum... 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 Vamos pra calda! O nosso fogo já está ligado, daí agora eu vou colocar aqui, ó, chocolate. E ó, o chocolate que eu estou colocando é 45%! Menina, tem chocolate na cocada islandesa! Isso aqui vai ficar, assim, uma coisa... Você não tem noção, comadre O que isso aqui vai ficar Vamos derreter isso aqui, vamos derreter E Joaninha, me fala uma coisa Por que você não derrete isso no micro-ondas? Comadre, é porque eu não tenho micro-ondas Você derrete chocolate onde você quiser Vai por mim que vai dar certo, tá? E é 45% no chocolate Não coloque chocolate muito doce não, tá mulher? E ó, é rapidinho pra derreter aqui, tá vendo? Nem que eu dobrei o papel, o negócio já tá derretendo aqui Comadre, é rapidinho mesmo, tá vendo? Não precisa ficar tendo micro-ondas dentro de casa Caso você igual a mim não queira Agora você vai pegar a sua cocadinha Que ficou bonitinha E você vai fazer o seguinte, ó Você pode fazer com a ajuda com o garfo ou com a mão Só dá um beijinho aqui assim, ó Percebeu? Olha isso como ficou Aí você coloca aqui, ó Pega outro, volta lá, dá um beijinho Eu tô fazendo com a mão pra você ver que não tá quente, ó Como que fica, entendeu? Vamos lá então Dá um beijinho Você pode dar um beijinho até o meio assim, ó Olha aí, ó Vendo? Ó Pega aqui, dá um beijinho Bem dado aqui no meio, ó Aí você escorre e joga pra... Comadre Aí depois que você molhou todo o bumbuzinho dele de chocolate Você não para por aí não, menina Você vai pegar assim, ó E vai fazer isso aqui por cima Ai, Joaninha Eu já vi isso nos supermercados aqui do país que eu moro Não falei, comadre? Você já viu? É esse aqui, menina Que a gente chama de cocada islandesa Que vem de toda a Europa e faz um sucesso danado Mulher, agora pro Natal Você pode fazer assim, ó E você não vai fazer feio não, tá? Deixa aqui secando por uns 10 a 20 minutinhos, mais ou menos Aí você tira Monta numa cestinha, numa latinha Presenteia Você pode fazer pra vender Você pode dar de... Agora, comadre Que tá todo mundo assim com a situação complicada Isso aqui é um excelente presente de Natal Nossa, pode fazer que você tem certeza que você vai agradar O que você tem que fazer? Fez essa receita Fotografa Me marca lá no Instagram Que eu vou amar ver sua receita E mais, menina Você vai fazer pra mim o seguinte Vai fazer isso E vai me falar que o negócio é bom demais, tá? E não esqueça de voltar aqui amanhã também, não Que nós outros temos vídeo todos os dias E lembra Não toca quando ele estiver quente aqui, não Espere esfriar Porque aí fica fácil de manusear Essa é a última dica da cocada islandesa Que é mais conhecida aqui na Europa Como simplesmente uma cocada de chocolate Um beijo grande Foi Tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto